Boa tarde a todos, estamos aqui na Terapia for Kids hoje e o Little Ben está aqui com a gente, o nosso paciente de Israel ele vem fazendo terapia conosco já há alguns meses e o progresso dele tem sido muito bom a terapia intensiva, ela funciona muito bem, não é nenhum milagre é simplesmente um trabalho duro com especialistas que amam o que fazem e que sabem exatamente como trabalhar com essas crianças que tem tanta energia e que precisam de tanta terapia, mas infelizmente a terapia intensiva ainda não é tão divulgada como nós gostaríamos, mas a partir de cada pai, a partir de cada terapeuta que acredita nós vamos fazê-la cada dia melhor, obrigado